Um Pantanal que desafia até o conceito que temos sobre o próprio bioma. Como é possível que a maior área inundável do planeta tenha cenários assim, com serras que brotam da planície e alcançam mais de 500 metros de altitude. É esse contraste que faz da região um território único, um paraíso a ser explorado. Não no sentido da conquista, mas do descobrimento. O Mais Natureza te convida para essa aventura pelas trilhas da Serra do Amular. O Mais Natureza te convida para essa aventura pelas trilhas. No primeiro episódio do especial Travessia Guadacan, saímos de Campo Grande em direção a Corumbá para dar início a nossa jornada em um dos lugares mais bonitos, isolados e preservados do Pantanal. Fomos convidados a percorrer os quilômetros iniciais de uma trilha que, como produto do econegócio, abrange o turismo sustentável, o combate e a prevenção a incêndios e a preservação do bioma. Nosso destino é a Serra do Amular, onde nos preparamos para encarar uma subida com mais de 500 metros de altitude. Você acompanha agora uma das aventuras mais incríveis do nosso programa, a Travessia Guadacan. A Travessia Guadacan A Travessia Guadacan A Travessia Guadacan é uma das mais fascinantes do Pantanal e que pode permitir uma experiência única para aqueles que terão o prazer de fazer. Um lugar que vai seguramente provocar transformação naqueles que passarem por esse lugar. Essas águas guardam a essência do surgimento do Pantanal Diz a lenda que antes mesmo dos portugueses e outros povos europeus chegarem por aqui Na região onde está a Bahia Gaíva A terra era seca e abrigava uma comunidade do povo Guató Essa região era dominada por indígenas E a trilha ao final vai ao encontro da Ínsua Que é onde vive a última comunidade indígena de Guatós Um menino que ouvindo as lideranças indígenas em uma determinada noite Que tinham visto uma pré-á branca E ele vai mostrar a sua força e a sua coragem até a nascente Onde tiravam as águas que abastecia essa comunidade E ele vai lá e flecha E durante esse momento ela fala Eu sou a nascente, eu sou a fonte E agora nós vamos inundar todo esse lugar Porque só vão sobreviver os bons Uma punição a tal maldade Vinda em forma de inundação Praticamente toda a região foi alagada Muitos morreram afogados Os demais buscaram abrigo seguro nos cumes dos morros da região Logo depois, as águas baixaram até certo ponto Mas o lugar jamais voltou a ser seco como antes Dando origem à Bahia E assim surgiu Guadacan Um mundo das águas O Pantanal no idioma nativo Guató A gente quer que esse nome também provoque nas pessoas Um fascínio, um encanto E principalmente a questão da força espiritual que envolve esse lugar Então é o respeito, a história, as nossas origens E que certamente devem ser protegidas E que esse espírito abençoe e toque todos aqueles que fizerem a trilha Ao chegar em terra na Bahia Taquarau Descarregamos os barcos para darmos início à trilha Bora, Tainá Bora Estamos começando, gente O pessoal já lá na frente A partida é tranquila Começamos a caminhada por um campo com vegetação baixa e terra firme Só tem esse caminhozinho aqui para a gente ir seguindo Vamos sair de uma altitude inicial de 186 metros Para mais de 500 acima do nível do mar Entrando na mata, pequenos percalços não nos fazem parar Pode ir, pessoal Mas logo à frente, demos de cara com o nosso primeiro desafio Uma espécie de mangue, cheio de água O problema é ficar com os pés molhados no restante da trilha A gente vai passar aqui Vai ter que passar por ele É o único caminho para nós chegarmos até o nosso destino Atravessando o rio aqui Passando pelo ângulo Procurando com mais atenção Encontramos um outro caminho Mais difícil de atravessar Mas que pode nos poupar de molhar os pés Olha, a gente vai ter que passar por ali É uma forma para não tentar molhar o pé Mas um pouquinho mais complicada Vamos encarar Não foi por falta de aviso Escorreguei e caí com a perna esquerda quase toda dentro d'água Tainá, quer dar uma mão aí? Molhei o pé no começo da trilha Mas o que eu pensei? Antes um pé molhado Do que um pé quebrado Sério Marcas frescas no chão Indicam uma terra mais úmida pela frente E também a presença de animais grandes Como a onça E a anta A gente consegue perceber que é bem recente A pegada foi de hoje, né? Porque choveu ontem, choveu essa noite A gente está passando por uma área bem alagada Ali na frente a gente já começa a pegar trilha para subir o morro Começar Agora que começa Agora começa o O difícil O difícil Até agora que foi fácil, né? Foi tranquilo Foi tranquilo Shark não é nada, né? Mas agora a subida aqui vai ser o Então vamos Vamos O terreno começa a ficar mais lamacento E precisamos mudar um pouco a rota A gente está vindo por esse lugar mais fechado Porque a gente está tentando fugir de novo da água Para não molhar o pé Se bem que eu já molhei, né? O aspecto do solo está melhor É hora de descansar Vamos fazer a nossa primeira parada Vamos fazer a nossa primeira parada Agora nesse momento a gente vai se editar, beber uma água Descansar aí uns 5 minutos Por aí uns 10 minutos E depois que eu começar a seguir Eu peço que todo mundo vai usar o mesmo caminho que eu usar Para a gente não causar um impacto maior na natureza O que a gente vai fazer, tá? Agora a gente já vai começar esse caminho com pedra Subida, descida Vai ser assim? Isso Agora nós temos um morro para subir Aí chegando no topo dele A gente vai ter um visual muito bonito E depois a gente desce mais um pouco Para chegar até o acampamento Que é onde tem o rio, as cachoeiras Muito bacana lá Tenente William, eu queria saber como que foi para vocês Essa primeira parte da trilha Até a gente chegar aqui na parada Então, a gente estava correndo conforme planejado A trilha a gente já imaginava Para ser uma região de Pantanal A ser fechada, alagada Então a água já estava ali Na altura da canela Mas a gente está prosseguindo com a missão Nosso mochilo, nossos materiais Nossos militares estão bem Vamos subir o morro agora A gente está aqui na parada O pessoal descansando Para encarar a subida Vem Pronto, Manoel? Pronto, sempre pronto Vocês estão preparados para a subida? Preparado A hora é agora Vamos tentar, né? Bora? Bora É hora de subir a Serra do Amolar E a subida mesmo Caminho cheio de pedras E a gente já vai sentindo, ó Tomar cuidado, gente Olhar bem para onde está pisando O caminho pelo morro É de mata fechada E cheio de obstáculos pelo chão O mineiro já tinha avisado Mas viver é diferente de imaginar A quantidade de pedras Me impressiona mesmo Cheio de pedra, né Ari? Muita pedra É preciso muita atenção As passagens diferentes Também encantam Eu estou vendo aqui no aplicativo Que o mineiro pediu para eu baixar Quanto que a gente já andou, né? Só de distância De quando a gente saiu lá da Eliezer Cerca de nove quilômetros E de desnível Subida 71 metros E tem mais Vamos fazer uma nova parada O Arilson Integrante da Brigada Alto Pantanal Me ajuda a tirar a mochila das costas A sensação de tirar o peso É estranha Mas o cansaço Não me deixa pensar em mais nada Além de água E comida Difícil, gente Senti uma baqueada agora Comendo um salzinho aqui, né? Vejane Abastecer Tomando Isotônico Não podemos ficar muito tempo parados Para não perder o ritmo Vamos retomar a trilha Bora Subindo Pelo caminho Encontramos diferentes marcações São os pontos Que ligam a trilha Até o destino final Elas ficam assim Nas árvores E a gente vai Seguindo elas E não precisamos subir muito Para conseguirmos ter uma vista linda Da Bahia Taquarau Assim como eu Também é a primeira vez Do Joilson aqui E aí? O visual É linda, né? Primeira vez Vale a pena? Vale Diz que quanto mais para cima Mais bonito Vamos em busca dessa natureza perfeita Quem visita ali aquela região Consegue ter uma percepção assim Do quão fantástico é o Pantanal, né? A Travessia Guadacan Permite uma imersão única No território pantaneiro Dentro de um dos lugares Mais preservados do bioma Formatada como um produto Do econegócio A gente tem trabalhado Com a Travessia Guadacan Apoiando o desenvolvimento O desenho A implantação da trilha O desenvolvimento de um plano de negócios Que envolva a comunidade Nosso objetivo É buscar formas de conservar De preservar o Pantanal E de que as pessoas possam interagir Com essa região Terceira parada Para a gente descansar Estamos quase na metade do percurso E agora vamos seguindo Ainda tem pedra no caminho Mas bastante capim Por isso a gente tem que tomar cuidado Porque o capim pode esconder Alguma pedra Que pode estar solta E a gente se machucar Então bastante atenção Onde estamos pisando É um desafio Que é um privilégio Eu acho De ser cumprido Poucas pessoas Têm a oportunidade De conhecer A Serra do Amolar Desse jeito De um jeito Acho que Tão íntimo Tão de perto Quarta parada E o outro Estão mais Caidinho Mas estamos chegando lá Eu estou como? Tu está ótimo Depois dessa quarta parada Parece que a trilha ficou mais difícil Mas é porque Parece que Ficou mais íngreme Olha a altura que estamos Já consegue ter uma visão Mais ampla Da Serra Da Bahia Mas tem mais subida Quinta parada Cansativo Sinto que preciso de algo Que deixe meu corpo mais forte Legiane me oferece uma bebida Para repor água E minerais no organismo Isso aqui é tipo um isotônico Dessas que você encontra Em mercados Só que a gente traz em pó Por conta do peso Gostoso não é Mas pelo menos hidrata Energias recarregadas Vamos continuar a subida Você vem junto? A natureza é como se fosse Um baú de memórias As ações sobre ela Deixam rastros para sempre Na Serra do Amolar Não é diferente As marcas do fogo Ainda estão por aqui Eu coloquei a mão Em uma dessas árvores Para pegar impulso Fiquei com a mão suja Porque essa árvore aqui Ela foi queimada Então a gente ainda tem Uma espécie de árvore Que aguenta caloria Aguenta fogo Tem uma proteção Nas cascas dela Como vocês podem ver Que não deixa o fogo Atingir o miolo delas Do centro E essas aqui São umas espécies Que sobraram Da queimada de 2020 Mas fica queimada por fora Mas por dentro Ela está resistindo Por dentro ela está resistindo A gente tira pela copa dela Ela continua vivendo A região foi atingida Nas duas queimadas Mais marcantes Para o Pantanal Em 2020 e 2023 O fogo nos mostrou Que a gente precisa Ter essa gestão E entender os acessos E não só Para bombeiros Brigadistas Mas também Para a rota de fuga Dos animais O conhecimento Do caminho Da travessia Aguadacan Por brigadistas E militares Contribui para o monitoramento O combate E a prevenção De incêndios florestais No território pantaneiro Quando a gente teve Esses incêndios Em 2020 Muita gente Passou a conhecer O Pantanal A partir dos incêndios A trilha Ela dá uma oportunidade Esse caminho Esse percorrer Vai dar uma oportunidade Para que mais pessoas Conheçam o Pantanal A partir das belezas Que ele tem E também se comovam Para protegê-lo Na nossa sexta parada A 470 metros Acima do nível do mar Que lindo Estamos próximos Ao topo Da Serra do Almolar Essa daqui É a Taquoral Que a gente entrou Bahia O barco Passou e parou Aqui E nós subimos Até Aqui Adaptando-se ao sistema De cheias As águas Do rio Paraguai Se estendem A lugares Que dão forma As lagoas Da região Desde a pequena Bahia Taquarau A outras grandes Como a Gaíva E a Mandioré E a Mandioré Que conseguimos ver Timidamente daqui Localizada na fronteira Com a Bolívia Chegando próximo ao morro Uma leve parada Desta vez Não foi para descanso Mineiro Mineiro deu uma distanciada Da gente Para dar uma reconhecida No terreno Aí a gente Faz o apito Para identificar Onde que ele está Não demoramos muito Para encontrar o caminho Do Mineiro Vamos Falta pouco Falta pouco Falta pouco A perna não tremendo Mas olha Estou orgulhosa Da gente Perto do topo O cenário Começa a mudar Fechou todo o tempo A gente não consegue Avistar nada Tainá está ali Está chegando Olha ali Chegamos No topo Da Serra do Amolar Uma neblina Que a gente não consegue ver O tanto que a gente subiu Mas chegamos E o nosso destino Aqui agora É caminhar mais uma hora Sentida Para esse lado aqui Subir no topo da montanha Pela Comunheiro Daqui uma hora Mais ou menos De caminhada A gente alcança A nossa vitória Que é o lugar do acampamento É Ilusão De quem achou Que esse Seria o destino final E aí? Mas passo bem Estou cansado Mas está tudo bem Lá Tranquilo Mesmo perto do acampamento O sobe e desce Continua Muita pedra Aqui também Ai meu Deus Chegamos? Sim Chegamos Bruno Chegamos Chegamos Você chegou bem Maravilhoso O Bruno ficou muito bem Durante o percurso Eu cansei bastante O Ari também Mas chegamos Chegamos No total No total Foram Oito horas E trinta minutos De trilha Percorremos Cerca de Doze quilômetros E meio Mais ou menos Seis quilômetros De barco E mais seis A pé Saímos De uma altitude De cento e oitenta e seis metros Acima do nível do mar E chegamos A elevação máxima No topo da montanha De 590 metros De altitude Mas antes Do descanso definitivo Vamos pegar água Aqui dá pra pegar água? Sim Aqui a água Não tem nada Porque Vamos lá Vamos tratar Sim Ah, é perfeito E montar as barracas Antes de dormir Um jantar A luz de Lanternas O cardápio de hoje Vai ser o avô escarreteiro Finalmente É hora do descanso Amanhã Ou melhor No próximo episódio Tem mais Mais natureza de hoje Fica por aqui Você pode rever este E o primeiro episódio Da série especial Pela Serra do Amolar Lá no Globoplay Ótimo final de semana Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL